É mais a propriedade azul, que é a mais valiosa de todas, mas como eu falei ainda há pouco. E a quadragésima, ou a zero, a casa zero, é a casa de partida. Pessoal, explicado isto, eu sei que foi uma seca do caramba, mas tinha que dar aqui esta introdução para vocês perceberem minimamente como funciona o monopólio. Vamos então, sem mais demora para o jogo. E vocês parecem-vos muito confusos a dizer, só de estar-te a ouvir agora já nem quero continuar a ouvir o tutorial. Pessoal, mas a dinâmica de jogo é super interessante. Vamos então ver como funciona. Vou fazer criar uma nova sala. Vou pôr monopólio. Fiz CTRL-H para pô-lo em modo privado, já está em modo privado. E vou adicionar 3 botes. Vamos jogar com 4 pessoas, que sou eu e mais 3. Portanto, temos o Barakova, o Indiana Jones e o Batman. Isto aqui é sempre igual para todos os jogos. CTRL-H pôs o jogo escondido, só para mim, para não entrar em qualquer outro jogador para ter tempo para jogar. E com o B adicionei jogadores de computador. Vou dar Enter. E aqui pergunta-me, desejas jogar com as opções padrão de jogo, sim ou não? Eu vou jogar com sim. Antigamente, aqui o Monopólio já tinha vários tabuleiros, já alguns que eram hexagonais e por aí fora. Ou seja, com muito mais que o 2.000 vezes de serem 40 eram 60 casas. Portanto, vocês depois explorem aí nas não normais que é capaz de ainda existir. Não sei se existe ainda ou não. Já não jogava isto aqui há bastante tempo. E vou jogar com as regras normais, que foi tal tabuleiro que eu estive a explicar agora. Pessoal, eu não estive a alterar a velocidade do NVDA, porque este jogo é relativamente rápido. E se eu pôr o lento, não consigo acompanhar às vezes as mensagens. E pode ser... Não, eu vou pôr o lento. É selenço. Quero que toda a gente... Vamos aqui ao rosto. Se não apanharmos a informação toda, apanhamos parte. Então, pronto. Vamos então agora falar nas teclas de jogo. Não sei porquê, pessoal, mas aqui se eu pôr o senhor F1... Está tudo em inglês, não é? E nós não gostamos muito disto. Pronto, eu vou parar e vou fazer a tradução porque está em inglês. Pessoal, então, pressionar ENTER para nós rodarmos os dados. Já vos disse que são dois dados. Depois, pressionar BARRA DE ESPAÇOS para... Para que, quando caírem na nossa casa, cobrarmos a renda. Pessoal, isto não é preciso, felizmente. É por isso que agora tomei a decisão de pôr mais lento o NVDA, porque não é necessário. Em alguns jogos, nós, quando caírem na nossa propriedade, nós, para fazer com que recebamos, temos que pressionar BARRA DE ESPAÇOS. E se não pressionarmos rápido, passa a vez para o próximo e não recebemos a renda. Mas lembrei-me que agora não é necessário pressionar BARRA DE ESPAÇOS para receber a renda. E foi por isso que eu meti o NVDA mais lento. Vi que realmente não havia grandes problemas nisso. Portanto, esqueçam a BARRA DE ESPAÇOS para já. Com a tecla F, diz-me em que casa eu estou. Com a tecla C, diz-me quanto dinheiro eu tenho. Eu posso pressionar F agora. Diz-me sem ficha disponível para esta casa. Com a letra C, diz-me o meu dinheiro. Com a letra I, diz-me a ordem dos jogadores. I, Ricardo Lusitano está na casa 1, start. Batimã está na casa 1, start. Baracouca está na casa 1, start. Indiana Jones está na casa 1, start. 32 casas e 12 hotéis estão disponíveis a 0 dólares no estacionamento livre. Ali, o estacionamento diz que ainda tem 0 dólares, que é aquela casa de estacionamento onde nós apanhámos o tal dinheiro. Depois, a letra D, diz-me as casas que estão por vender. Ou seja, as propriedades que estão por vender. Neste momento são todas. Com o Shift D, é giro. Por quê? Porque abre-nos, com o Shift D, abre-nos, digamos, um esboço do nosso tabuleiro. Nós aqui podemos ver todas as casas que eu tinha de falar antes. Olha, um start, que é a casa de partida. Aí está. Eu disse que era a cor-de-rosa. Ainda há pouco espero que tenha dito que são as mais baixas, é a cor-de-rosa. A 3 é a casa da comunidade, neste caso é a segurança social, não está traduzida. A 4 é a outra cor-de-rosa. A 5ª é a taxa, aquela que ninguém quer cair, porque senão paga 200 logo se cair aqui. E a 6ª é a estação. Ele aqui conta como a 1ª casa, a casa de partida, portanto, 6ª, 16ª, 26ª e 36ª torna-se a casa da estação. Eu como contei a casa da partida como casa 0, ou seja, estava a dizer que ela era a 5ª. Eles cantam a casa de partida como a casa 1, portanto, as estações ficam na 6ª, 16ª, 26ª e 36ª. A 7ª é azul clara, 8ª é chance, que é sorte, 9ª azul clara, 10ª azul clara, pronto. Vocês depois veem isto com calma, pessoal, porque é como eu vos disse, ainda há pouco que estive a fazer uma apresentação, não vou repetir isto. Com o Shift D vocês veem as várias casas existentes. Só com D diz-nos as propriedades que estão por comprar. Então, com a letra K, nós listámos as nossas propriedades para hipotecar. Quando nós estamos com pouco dinheiro, se quisermos hipotecar, é com K. Quando nós quisermos deshipotecar, já temos dinheiro para deshipotecar, é com Shift K. Imagina, eu comprei um terreno que vale 300 dólares. Se eu quiser e se eu precisar de dinheiro imediato, eu posso hipotecar e recebo metade da propriedade, recebo 150 dólares. Qual é o problema? É que se estiver hipotecado e se outro peão cair no terreno, não pagam renda, porque a propriedade está hipotecada. E outra coisa má é que quando nós formos a deshipotecar, já não pagamos só 150 dólares. Pagamos os 170, talvez, ou 160 e tal, eu acho que é mais 10%, deve ser de 165. Acho que é 10% do valor da hipoteca. Portanto, se é 150, provavelmente será 165. Mais coisa, menos coisa. Pessoal, com K hipotecamos, com Shift K deshipotecamos. Com a letra V, pessoal, nós, posso até por sinal já aqui ver... O que é que ele disse? B, selecione uma propriedade para ver a respectiva ficha. Não tem nenhuma propriedade. Já não me lembro para que é que é B, mas depois lá para a frente para o jogo eu vou falar. Com H, construímos casas, quando tivemos as propriedades da mesma cor. Com Shift H, nós podemos pôr casas abaixo e recebemos metade do valor da casa que custou ao construir. Com a letra E, iniciamos negociação com outro jogador. Com a letra I, já disse, sabemos as informações onde estão cada um dos peões. Com, pronto, isto aqui é o básico, pessoal. Com a letra F, dígnios de informação da casa e por aí fora. Vamos começar então a jogar. Então, eu lancei os dados, que ele é uma nova, que ele é na nona casa, como eu costumo chamar, que eu chamo a casa de partida zero. Ele aqui considera esta aqui como décima casa. Então, é uma casa azul clara. Estão a perguntar se eu quero comprar e eu vou dar enter e vou comprar. Aqui a estratégia é sempre comprar, pessoal. É comprar e não deixar muitos outros comprarem. Vocês vão já ver o que é que eu vou fazer, então, no decorrer do jogo. Comprei-a por 120 dólares. Agora, se eu for sinal de letra C. Já tem que ser 1.380 dólares. Assim, o tome, pode jogar outra vez. Vai jogar novamente. Para a conta, lança os dados. 2.1. Para a conta, avança 3 casas. Stats Avenue. Para a conta, compra Stats Avenue. Ojo por 140 dólares. É a vez de Indiana Jones. Ele já comprou ali uma propriedade. A roxa. Lançam os dados. 5.1. Indiana Jones, avança 6 casas. Oriental Avenue. É uma azul. Ele vai comprar. Vai. Portanto, eu já não vou poder fazer casas na azul clara, a não ser que negocie com o Indiana Jones. É a minha vez de jogar. Vou lançar os dados. Lança os dados. 5.1. Avança 6 casas. Pensilvania. Recolade. Pensilvania. Recolade. Estação. Está à venda por 200 dólares. Deseja comprar? Sim. Vou dizer que sim. Comprei-a uma das situações. É a vez de Batman. Batman. Lança os dados. 3.2. Batman. Avança 5 casas. Electric e companhia. Batman. Compra. Electric e companhia. Serviço público por 150 dólares. Muito bem. Comprou o tal. Ele é com o dinheiro. Ele é com o dinheiro. Diversidade. Avança 7 casas. Tem parquinhos. Avança 7 casas. Avança 7 casas. 100 dólares. É a vez de Indiana Jones. Indiana Jones lança os dados. 1.5. Indiana Jones avança 6 casas. Electric e companhia. O nome desta propriedade é Batman. Indiana Jones paga Batman 24 dólares. É a sua vez. Pois este aqui é mais lento. O NVIDL fala mais devagarinho. Então o que acontece? Um dos personagens caiu no estacionamento e apanhou o dinheiro que estava lá no meio. Neste momento como o jogo começou com 100 dólares lá. Ele apanhou os 100 dólares. Mas não foi muito atrativo que com o avançado jogo é que o dinheiro ali vai aumentando e torna-se muito mais atrativo que aí naquela casa. Depois entretanto antes um tinha caído na companhia de eletricidade. Eu tinha dito mal. A de cima que fica no 12ª casa é a de eletricidade. E a 28ª é a companhia das águas. Um amigo dos jogadores aqui já tinha comprado a companhia de eletricidade. E o outro caiu lá e já lhe pagou os dividendos. Os tais 5 dólares por cada ponto dos dados. Foi o que foi acontecendo. Vou lançar os dados pessoal. Agora eu. Vou comprar agora uma propriedade vermelha. Vou comprar agora uma propriedade vermelha. É a vez de Paraconda. Paraconda lança os dados. 2.1. Paraconda avança 3 casas. Indiana Avenue. Um sinal vendido. Está no meio desta propriedade tão bem cuidada. Paraconda faz 18 dólares. É a vez de Indiana Jones. Indiana Jones lança os dados. 4.1. Indiana Jones avança 5 casas. Comunitir chest. Indiana Jones tira o barco. Para a carta de comunidade. Pague despesas e reciclagem. 23 dólares. Então, por não ir mais 23 para o meio. Estão a ver, pessoal? Ou seja, aqui o Community Chest é a caixa da comunidade ou segurança social. Vá lá. Chance é a sorte, pessoal. E Electricity é a companhia de eletricidade. E Water Company, dessa assim que se chama, já não me lembro, é a companhia das águas. Portanto, tudo que seja Pennsylvania Road, tudo que seja assim coisa do gênero road, é as estações. Mas elas têm o som próprio, portanto, vocês vão depois descobrindo aos bocadinhos os sons de cada uma das casas. Um deles também já caiu-me aqui na minha propriedade vermelha e já me pagou, digamos, uma taxa. Vou dar a Enter. Foi para eles, pessoal. Outro comprou ali uma estação. Maracolda está com tudo. Ui, perigo. Aquele homem está até forte. É a minha vez, pessoal. Eu vou pressionar agora, teclas que ainda não falei. Letra P é exatamente o que eu vou fazer agora. É para pagar para sair da cadeia. A letra J era para usar um cartão anti-cadeia caso eu o tivesse. Como não tenho, tenho que pressionar a letra P para pagar de sair da prisão. Se não, estava aqui a tentar tirar duplos e podiam não sair. Portanto, vamos pressionar P. Paguei os 50 dólares. E agora, a partir de agora, já posso sair da prisão lançando os dados normalmente. Temos 5. Caí na própria prestação que já tinha. Pessoal, vou começar já a fazer negócio. Reparem bem que as cores de rosa que são as menos valiosas e azuis têm continuação. Procure a próxima parte.